Olá Brasil, olá minha gente, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 19 de agosto de 2019, vamos lá, a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade, também da nossa região, vem junto comigo, uma ótima semana a todos, uma ótima segundona, hein, segundona com um tempo muito seco, né, você dá pra perceber aí, né, pelas ruas da cidade, nas avenidas, muita poeira, eu acho que vai chover em produção, eu acho que vai chover. Bom, você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997-82-4426, 997-82-4426, participe aqui mandando sugestões de reportagens, as reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua, entre em contato conosco através do WhatsApp e as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, das rodovias, das estradas, fica à vontade. Clique aí no gostei, pessoal que segue a gente no YouTube, isso, e também ative o sininho pra que a gente possa estar sempre notificando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. É invertir tudo aqui, mas é ao vivo, vale, né, pode se inscrever aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias, dá um desconto aí que hoje é segunda-feira, né? Olha, peixes mortos, vamos começar com essa informação, é ali no Ribeirão dos Toledos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, próximo ao bairro Jardim Conceição. Peixes mortos foram vistos ali no Ribeirão dos Toledos, na semana passada, bem, já na quinta-feira, e acabou gerando até boletim de ocorrência. A Guarda Civil foi que atendeu a esta ocorrência, foram retirados de lá, veja aí, mais de 70, 70 quilos de peixes mortos. 70, 70, gente, ó, tudo aí, ó, nesses sacos, olha a quantidade de peixes. A água do Ribeirão estava barrenta e muitos peixes se debatiam nas margens do rio. Agora, há um problema, né? A Secretaria de Meio Ambiente tem que ver o que está acontecendo com essa situação, né, da aparição de peixes mortos, porque não é um quilo, nem dois, nem cinco, são 70 quilos que foram encontrados, né, de peixes mortos na região. Alguma coisa tem, alguma coisa de errado tem, senão não estariam esses peixes todos mortos ali no Ribeirão dos Toledos, né? A vizinhança lá está preocupada, viu, e pede uma providência aí por parte do poder público aqui de Santa Bárbara do Oeste. O corpo de bombeiros de Sumaré resgatou com vida. Veja só, ontem, domingo, um filhote de gato que estava preso dentro de um cano de PVC no bairro Parque Manuel Vasconcelos. O local onde o animal ficou preso fazia ligação para o esgoto. Os moradores disseram aos bombeiros que uma mulher escutou miados do gato que parecia preso. Os oficiais precisaram cavar quase um metro de profundidade. Eles quebraram uma manilha e puxaram o gatinho com o auxílio de uma mangueira. Veja aí as imagens, a foto do gatinho, olha aí, pequenininho, preso, preso aí neste buraco, né? Olha aí os bombeiros retirando. Eu tenho que tirar o chapéu para os bombeiros, viu? É uma profissão aí que eu admiro bastante. A coragem desses homens valentes que salva vidas, apaga incêndio, né? Faz de tudo. Parabéns aí à equipe de bombeiros de Sumaré que resgatou esse animalzinho, esse gatinho, que agora vai voltar aí para o seu habitat. O homem esfaqueou uma mulher em tentativa de feminicídio. É aquela história do homem brocha que, infelizmente, situações como essas que a gente vem divulgando aqui no Jornal da TV SB Notícias, aquele cidadão que não aguenta, não suporta o fim do relacionamento. E tem muitos por aí. Parece que o mundo vai acabar. Parece que era a última bolacha do pacote, que era a única mulher da face da terra. E aí o que ele faz? Ele resolve tirar a vida dela. Tira a vida dela. Acaba com a vida da moça. Isso quando ele não acaba com a própria vida. Aconteceu ontem, domingo, no Jardim Ibirapuera, lá em Piracicaba. De acordo com a guarda municipal, o suspeito não teria aceitado o término do relacionamento. Parte para outra. Parte para outra. A fila anda. Mas não. Ele não aceitou o fim do relacionamento. Aí a mulher, a vítima de 47 anos, recebeu ao menos cinco facadas na região do tórax. Ela estava dentro da própria casa, minha gente. E se arrastou para fora para tentar pedir socorro. Graças a Deus, ela conseguiu. Veja aí que situação, né? Que situação. O suspeito fugiu em um veículo branco e a faca usada no crime ainda não foi localizada. Tomara Deus que essa mulher... Tomara Deus que essa mulher saia dessa, né? Cinco facadas. É uma covardia. Uma covardia desses homens valentões que pensam que é o dono do mundo. Pensam que é o dono do mundo para fazer aí justiça com as próprias mãos. Que justiça é essa? O cara não aceitou o fim do relacionamento? Aí vai lá e desfere golpes de faca na mulher. Que amor é esse? Que amor incondicional é esse? Você está de brincadeira? É brincadeira. Deixa a pessoa viver. Parte para outra. A vida continua. Ah, não sei do que. Era o amor da minha vida. Nossa, eu amava tanto. Se você amava, se você amasse tanto ela não teria feito isso. Não teria feito isso. E casos como este é mais triste, mais lamentável. É quando o casal está junto, eles estão juntos e ainda tem filhos envolvidos nessa situação. Quem sofre são os filhos, né? Com essa brutalidade, essa crueldade, esta realidade que infelizmente de homens que não são homens. Bom, deixa eu ver aqui o pessoal mandando o WhatsApp para a nossa reportagem. Sugestão de reportagem aqui, ó. Aí no seu bairro, na sua rua. Mande aqui para a gente. Bom dia aqui para a Juliana Maria Oliveira, a Iris Dias, o Tiago Ferreira e a Cristiane Andretta. Um abraço para vocês. Fala o bairro e a cidade de onde vocês estão interagindo aqui junto conosco. Deixa eu dar um joinha para vocês aqui. Valeu, viu, minha gente? Valeu. Bom demais estar com vocês aqui nesta segunda-feira. Olha aí. Uma ótima semana. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.